Fala, torcida tricolor, eu me chamo Thiago e eu te trago tudo sobre a transferência de Beraldo para a Inglaterra. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like e bora para o vídeo. O São Paulo recebeu uma proposta astronômica pelo jogador Beraldo. Beraldo fez um grande campeonato pelo São Paulo e todos os clubes grandes da Europa estão de olho no jogador. O seu empresário está nesse momento na Inglaterra negociando com o Leicester. A proposta é de 120 milhões de reais, torcida, é muita grana. Beraldo quer sim se transferir para a Europa e o São Paulo está precisando muito, mas muito de dinheiro porque tem muita dívida com o elenco que precisa ser quitado o mais rápido possível. E eu quero saber a opinião de vocês, o São Paulo deve vender agora Beraldo? Ou o São Paulo tem que esperar acabar a Taça Libertadores do ano que vem para depois vender o jogador ainda mais valorizado? Deixe a sua opinião nos comentários. Segundo a minha fonte, dentro do Morumbi, Beraldo está muito perto de ser vendido. Infelizmente o São Paulo não tem condições de segurar o atleta. Agora depende só dele sair agora ou não. Torcida, saindo mais novidades eu trago para vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos São Paulo!